Em Santana do Manhãçu, um homem de 26 anos, ele foi atingido por disparo de arma de fogo dentro do estabelecimento dele, né, no bairro Cruzeiro. Segundo a polícia militar, um dos suspeitos da ação criminosa, que é o atual namorado da ex-companheira dele, foi preso. Deixa eu chamar o Ivan Duarte, eu já vi uma foto ali, tem dinheiro, tem armas, capacete. O Ivan que vai contar sobre isso. Ivan, a informação, por favor, lá de Santana do Manhãçu. Boa tarde, meu amigo. Vamos lá, Nicoméides. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Este jovem de 26 anos foi atingido na região torácica. Quando os militares chegaram no endereço, ele já estava caído e foi encaminhado com urgência para o Hospital César Leite, em Manhãçu. Segundo a PM, o principal suspeito de efetuar os disparos tem 18 anos e mantém um relacionamento com a ex-companheira da vítima. Essa mulher é a atual namorada do suspeito. Ela disse para os policiais que chegou, inclusive, a receber mensagens num aplicativo dizendo que a vítima iria matar o suspeito, que é o namorado dela. No entanto, garante que não repassou as informações para que a história não rendesse. Aí, Nicoméides, a polícia conseguiu encontrar o suspeito de realizar os disparos e também o motociclista que estava com ele na hora da tentativa de homicídio. Com o que estava na garupa, que segundo o boletim de ocorrência é o suspeito de atirar, os militares apreenderam dois revólveres, aliás, dois revólveres e 12 munições. Nico, este homem disse para os policiais que agiu primeiro na tentativa de homicídio porque descobriu que a vítima faria um acerto de contas com ele. Já o motociclista, em conversa também com os policiais, disse que foi convidado pelo amigo a participar da ação. Ambos foram presos. Na casa desses dois suspeitos, os policiais ainda encontraram porções de drogas. Um vai responder por tentativa de homicídio e o outro, Nicoméides, por tentativa de homicídio mais tráfico de drogas. Este já tinha passagem. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia e a moto recolhida a um pátio credenciado ao Detran. Então, Nicoméides, é uma ocorrência bem difícil de ser relatada, com muitos detalhes, inclusive a possibilidade de crime passional, já que uma das pessoas ouvidas é uma mulher que namorava com a vítima e agora se relaciona com o suspeito de tentar matar este homem de 26 anos de idade dentro de um estabelecimento comercial em Santana do Manhã Sul. Começou difícil essa edição do Balanço Geral de terça-feira, viu, Nicoméides? Ela está pesada, a ocorrência é complexa, mas aí, ô Ivan, a polícia tem a dinâmica dela lá, né? O delegado consegue puxar um fio para cá, outro para cá, arrasta para cá, desencapa esse fio, amarra esse outro e daqui a pouco liga os pontos e fala, ah, já achei o que é. Aí, rapidinho, vão chegar na solução disso aí. É, obrigado, viu, por sua informação.